Esse papo me leva a um que eu escutei você falando sobre o talarico. Você tem uma teoria sobre o talarico que transforma-nos em pessoas melhores. Que isso? Você sabia disso? Sabe o que é talarico? Sei o que é talarico, mas a teoria eu não conhecia não. Então vamos lá. O que é um talarico? O que é um talarico? O talarico é o fura-olho. É, o famoso fura-olho. Fura-olho. Cusão. Olha lá, olha lá. Já veio uma raiva. Você vai mudar o nome dele para o seu anjo da guarda. Está vendo? Ele vai explicar agora a teoria. Para o seu anjo da guarda. E é essa. Vamos lá. Você matou. Você foca na sua corrida. O talarico, lógico, é o cara que ele pega a mulher do contra. Mas agora a gente tem que passar pelo princípio, pelo negócio. Que eu falei isso daí, que eu soltei, que eu falei isso aí vai... Isso aí é a maior polêmica do mundo e você vai ver. Porque ele combate todos os seus baratos. Do que você acredita. Como eu lembro que eu te falei que a gente foi ensinar tudo errado. É. Então, primeiro lugar. Quem aqui é dono de alguém? Exatamente. Ninguém pertence... É o maior desrespeito com a mulher da face da terra. Assim, quem é dono de... Você, a sua mulher, ela é sua dona. Você é dona dela. São seres humanos. Não tem mais escravo, né? Na época dos escravos tinha. E assim, e fica quem quer. É. Se a pessoa quer ficar com outra pessoa, ela quis. E não tem nada que você possa fazer para impedir. E se você fizer, você é mais trouxa do que a gente imaginou. Esse é o verdadeiro otário. A pessoa quer ficar com outra pessoa, cara. O que você quer essa pessoa com você, cara? Você é burro. Vá com Deus. Eu ainda pago o jantar. Porra! Pelo amor de Deus, cara. Vaza. Vaza. Vai ser feliz. O intuito é ser feliz, cara. Então, você vem... Eu pergunto... Por que mulher do outro é sagrado? Eu quero dar, meu brother. Lógico. Eu fico olhando. Eu fico olhando. Eu falo... Sim. Do cara. Eu falo... Você entende que ali tem dois seres humanos? Dois seres humanos? E o que eu estou preocupado com esse corre? Se eu tenho o meu para fazer. Que o meu é de ser o marido sensacional. O namorado sensacional. E se você cumpre com todas essas suas regras, que você criou, sabe? Não regras. Se você cumpre com todos esses requisitos... Eu falei... A mulher, ela tem um nível de... Ela é muito mais evoluída que o homem, mano. Ela é muito mais. Ela está sempre na frente. Mulher é foda. Está na frente. Eu falo isso. Pega a criancinha. Criancinha. Inteligência emocional. Ela está muito mais... Inteligência emocional. Essa parte que eu te falei é completamente diferente. Então, quando ela está com você, ela está com você. Exatamente. O homem, para ele chegar no ponto da fidelidade, demora. Porque até ele domar a bingolinha dele, meu brother. Sabe? Por isso que o homem domou a rola, domou o mundo. Domou o mundo. Você é dono de si. Você não é mais controlado pelo seu libido. Você sai que nem um louco. Que nem o único propósito nosso era beber e ficar louco. Louco para quê? Eu catar as minas e faz isso. É isso. E você não via a hora de escapar. Então, eu falo assim... Isso é um namorado foda? Isso é um marido foda? Longe disso. Longe disso. Então, o outro, que eu falo assim... Se o amor é real... Essa é a minha teoria, eu sempre tive. E antes do talarico. Se o amor é real, ele tem que aguentar a competição. Concordo. Amor é real, mano. Meu amor é real. Meu amor pelo jogo é real. Tem que aguentar a competição. O amor real, ele é foda. Ele tem que aguentar. A competição vai acontecer independente da sua vontade. Se o amor é real, ele tem. E, baseado nisso, é que venço melhor. Então, se você tem esse tipo de tratamento com a sua mulher, com a sua namorada... O outro cara, ele tem um amor real. Ele tem obrigação de tomar ela de você. Para um mundo melhor. Ali, teremos uma família feliz, um casal feliz, do que o casal meia-boca. O meia-boca fode o rolê. Exatamente. É a criação do filho meia-boca. Ele vê o pai só saindo fazendo merda. O pai só tratando a mãe que nem merda. A esposa. Isso e vice-versa. O meia-boca fode o rolê. Então, quem tem medo do talarico? O meia-boca. Vê se o cara foda tem medo do talarico. Não tem medo de porra nenhuma. E o cara fala, tem que ir lá, tem que morrer. Então, mata. Mata e vai preso, graças a Deus. É dois a menos. Isso aí. Já sai de cena você também. Você trouxa pra caralho. Eu vou lá, você tinha que se matar. É isso que você tinha que fazer. Por ser tão merda. Tão merda. De achar que é dono de uma mulher. De achar que é... Aí o cara fala, o cara era meu amigo. O favor é duplo, cara. Eu me livrei de um amigo de bosta e de uma mulher que não queria estar comigo. Então, assim, a gente vai criando uns medos e umas regras. Ninguém questiona porra nenhuma, cara. Eu comecei a olhar e falei, só de que não serve pra mim. E falei assim, então o que eu falei que o talarico vai mudar o mundo? Porque ele obriga todo mundo a elevar o nível e a estar com quem tem que estar. A elevar a barra. Você não perdeu a sua mulher e o seu mundo acabou. Sabe? Ela te largou. Seu mundo não acabou, você se tornou um cara extraordinário. E conhecer uma mulher fora de sério. É verdade. Então, é o que eu falo. O talarico, ele faz isso. É esse aí. Eu não estou falando pro cara ir lá, catar a mulher do cara. Não é isso que eu estou falando. Ainda fala, tô te ajudando. Eu nunca falei isso. Eu só falei que o talarico... Porque o talarico... Por isso que eu te falei. É baseado no amor real. Tem que querer. Tem que querer. Eu faço o melhor. Tem que aguentar a compensação que vença o melhor. Levou. Tchau, perdeu. Chama-se derrota. Derrota. Parte do jogo. Entendeu? Porra, muito foda. Mas você está fazendo uma aula de filosofia aqui, venenosa. Eu gostaria de saber o seguinte. O pessoal aí do chat está comentando o quê? E você? O que você achou da teoria do talarico, mandíbulo? A teoria é genial. Convenhamos. É. Não é genial? É genial. Porque eu falo... Cara, eu falei... Porque a gente só vê pelo lado emocional. Tem que ver um pouco pelo lado cerebral. Eu falo o quê que você quer. Eu falo assim... Uma pessoa que não quer estar com você, não tem que... Porra! Vai para... Porra! Vai com Deus. Tchau. O meu amigo. Falei... O amigão que você quer do lado. Você é burro, cara. Você é burro. E eu falo... É lindo, mano. É lindo que nem... Você fala... Está caindo. Vai caindo as máscaras. Vai indo. E não tem nada... Mano, é assim que nem... Todo mundo está no processo. Por isso que, assim... Ninguém está se santificando. Falando que é... Cara, é tudo um processo. Sabe? Eu falo o negócio. O cara veio lá. A gente estava falando de reencarnação. O cara matava 300 pessoas. O cara matou 30. Já evoluiu. Matava todo mundo. Agora ele matou só uma. Então, orra! Está em evolução. Não tem um negócio de imediato. Sabe? É por isso que, quando os caras falam para mim do assunto, eu te digo da bebida.